Então pronto, a pessoa aqui é a palavra para favoritos, que está aí, valores do patrimônio, uma que é a pessoa de conta, não é isso que isso, certo? Vamos lá. Tchau, velho, trabalhado, vocês vão para o colégio aí, viu? Vamos lá para o mais tarde, vocês vão para o ouvir, eu vou ouvir, né? O cara passou muito trabalhando essa coisa assim, tá? Não é uma unha música boa, né? Tchau, assim para relaxar a mão. O que é que tem um viado pra fazer? Tô viando, olha! Vai abrir a porta pra mim não? Não, não pode ir em cima! É só, é só! É mesmo que eu disse, me dá pra luta, me dá pra luta. Posso deixar você aí? Vai, eu vou te dar, tá? Você já está bom, tá bom? Você vai pra família? Mas eu vou te dar pra vocês! Banda pra mim, não. E aí? Vamos lá, vamos lá! Você já está com a companhia, mas eu vou te dar para você! Você está com a companhia, você está com a companhia? Você está com a companhia, você está com a companhia, já? E aí? A cidade não tem valorizado nada a cidade, mas não tem valorizado nada a cidade, não é? Nossos jogos, cada um não poder da praia não? É assim também. A cidade está crescendo muito, o jovem está no dono da metade, está começando a valorizar os patrimônios, também é assim. E nossa política, você não falou que a gente estava bem de muito tempo, mas agora está aumentado mais diferente. Agora está com uma mentalidade diferente, está começando a valorizar, a fazer projetos, está começando a... é isso? Eu sou narcisista, é pra ter opinião neutra, não, eu comecei com a opinião neutra, mas é pra ter opinião neutra. Nosso primeiro personagem, ele vai defender o patrimônio, ele vai defender a política. Nada, porque eu tenho que participar na cidade. Pode ter uma tortura. Após seja incomoda esse tipo deацinho a pegar um camULHO ali? Tá bom aí, tá bom? É, pode ir melhor. Tá bom, tá bom! Bem errada. Vai ali, estudando muito, velho, muito, quero sair de frente. Vai ficar coisa melhor também. Tá conseguindo você. É, valorizado na cidade, afinal da cidade, sobre estudantes, grande que apoiam a nossa cidade. Eu sou e a gente a abroga. O senhor acha que é valorizado a sua turma da cidade aqui? Valeu que não. Por que? Todo mundo tipo isso. A gente tem uma perversa. Mas você vê aqui na paróquia, Nossa Senhora de Pátima, Aquele greche, a sadom pintada, Ihhh, venha então... O senhor vai pintar? Ihhh, não pode. Tem muita gente que está querendo só... Vagul, vagul! Vagul, vagul! O senhor está querendo só, tem nem mais. A nossa cidade está crescendo. Olha, espera, espera. Como você... Você é Laura Belém? Pessoal. Pessoal. Mesma coisa. É o Luciano, Dias da Escóia, Pessoa de casa, pessoa fina. Da gente sempre a cidade, Da vida da cidade, aquele patrônio dela. Vem vergonha aqui, vem só para... Macalhar mesmo. Vem aqui, denigriou a imagem. Conforme os estudantes da cidade, Não são ensinados a nada. A denigri, a... Não são... Não são ensinados a... Valoridade de Patrimônio. Vamos lá. Então, Luciano, vem aqui, Luciano. Faz a hora, por exemplo. Eu sou diretor da escola, A nossa escola. Estava no dia a dia, Tentando lutar na cabeça dos nossos jovens. E o Patrimônio tem que ser... Você não vê... Dia a dia isso acontecer. Não, mas o que é isso aí? Não tem a... 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 Não tem a política pública montada aí. Não tem a... Não tem a... Não tem a... Não tem a... High School. Pode dar a... Não tem a... Não tem... Não tem a... Dá pra dar melhor empenhar. Inclusive pra chegar a ficar fixe, Até com o pessoal a falar. Entendeu? Tá ligado. Com o mesmo tempo de ser conversando... Os três... A gente vai chegar lá e fica falando... Bababababababá.... Ha how how... Ha how... Ha how... É, vai gostar!